E a polícia de Timó, falando de Timó, faz um balanço de combate a assaltos durante o isolamento por Covid-19. Pelo menos 27 pessoas, perdão, já foram presas. Francisco Filho, meu filho, conte aí pra gente o que foi que aconteceu. Essa equipe de reportagem recebeu ali, de certa forma, um balanço das operações da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E olha só, só nessa época de quarentena, a polícia conseguiu prender 27 indivíduos praticando crimes somente em Timó, aqui do lado, na cidade maranhense. E mais, ao todo, foram 49 armas apreendidas, sendo elas de fabricação caseira e as verdadeiras. Quem tem mais detalhes é o comandante da Polícia Militar, aqui na cidade de Timó, o agente Coronel Ribeiro, ele dá mais detalhes. As operações continuam em todos os bairros, principalmente para que não haja o tráfico de drogas entre Teresina, Timó, Timó e Teresina. E também aqueles roubos a veículos. A gente sabe que nós temos três pontes, uma próxima da outra, que também facilita e muito os roubos que acontecem aqui em Teresina, que são levados para Timó e os roubos que acontecem em Timó e que são trazidas para a capital do Piauí. Mais uma arma de fogo apreendida aqui na cidade de Timó, dessa vez um revólver calibre 32. Nossa guarnição da ROCAM fazia o patrulhamento ali no Parque Piauí, mais precisamente na Avenida Teresina. Deparou-se com dois elementos. Já na Avenida 3, eles ao estar na guarnição da ROCAM em primeiro fuga, foram perseguidos. Foi feito um acompanhamento tático, não chegou a pular na garupa da motocicleta, caiu no chão e foi preso pela ROCAM. Uma segunda ROCAM nossa fez a perseguição do piloto da motocicleta, também conseguiu interceptá-la e também prender. Os dois foram levados para a central de flagrantes e foram atuados por porte legal de arma de fogo. Já são 27 assaltantes tiradas de circulação na quarentena aqui na cidade de Timó e 49 armas de fogo tiradas de circulação e apreendidas no ano de 2020.